Fala galera! Esse é mais um episódio da banda Lytera em uma viagem por Portugal e França. Eles foram tocar por lá e aproveitaram para descobrir 12 lugares para quem está viajando com pouca grana. Em cada episódio tu vai conhecer um lugar novo e uma música da Lytera. Bora lá! ...de grelo... ...e punheta de bacalhau. É para entrar? Oi! Nós somos a Lytera. E este é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Guimarães. Em Guimarães. Do Porto. E nós estamos no pica-pau... Amarelo! Não! No pica-pau! Estamos muito fe... Lizes! Oh yeah! Tem coisas interessantes aqui como punheta de bacalhau. Deve ser... Migas de grelos também deve ser. São as duas que me chamaram a atenção aqui. Deve ser bem... Um sabor bem interessante, peculiar. Em casa em casa. Só em casa. Com um grilo aqui eu estou ferrado. O nosso bifane é um pão com carne e um molinho dentro. Então é esse que eu vou dar. E também vou pegar um refrigerante que é o sumol. Que é de ananás. O pedido para começar eu pedi um caldo verde. Ele me remete a casa, né? A gente está aqui comendo várias coisas aleatórias por dia. Eu queria sentir um pouquinho esse gosto de casinha. E uma punheta de bacalhau, né? Porque eu quero experimentar com outra punheta. Essa é a minha, lógico. E é saborosa, eu espero. A minha é deliciosa. Eu vou provar um pouquinho da punheta do James depois. Opa! É diferenciado. É diferenciado. Como o James já pediu a punheta eu vou no grelo. E vamos ver como é que é do grelo aqui de Guimarães. É tipo do mar? Do mar? É um fruto do mar, não. É um fruto do mar, não. É da terra. É um legume. Ah, tá. É um legume. Tipo um espinafre, de repente. Eu achava que minha mãe e minha sogra conseguiam fazer uma sopa maravilhosa. Essa daqui, olha. É a melhor da Europa até agora. Bem temperadinho o frango e o pão é um espetáculo aqui, né? Muito bom. Eu provei primeiro a punheta do James. Delicioso. Tem uma cebola. A cebola vem crua. Tem um azeitinho de oliva. Maravilhoso lá no fundo. E o bacalhau, que é maravilhoso. O bacalhau português é incrível. Escolheu bem a punheta. Eu não lixo, hein? É. Vou dar ali meu migas. Muito gostoso. Bem diferente. Lembra um pouco o espinafre. O que é a migas? As migas é isto. A migas é o pão. E o grelo, que é um vegetal. Exatamente. Punheta de bacalhau. Sensacional. É como se fosse uma salada de bacalhau, assim. Muito gostoso. Sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. O Guimarães é muito lindo. A cidade é muito bonita. Vale a pena tirar um dia. No mínimo uma tarde pra ficar aqui. Almoçar hoje, jantar. Porque aqui foi a primeira cidade portuguesa. Pra onde tu andar tu vai ver o Alfonso Henrique. E o layout do bar que segue o layout da cidade. Sobre o tema dos cruzados, templários. O meu caldo verde eu paguei um euro e meio. Olha, valeu cada centavo. Porque era uma paneirinha cheia de sopa maravilhosa de mãe. E com acompanhamento de pãozinho ainda. Super recomendo. A minha bifana custou três euros. Muito gostosa, muito boa. Ainda pedi um risóis de camarão. Que vem três e custa dois euros. Rizóis de festa, assim. Entende? É bom? Meio caro também, mas achei bom. Hum! O Sumol, ó. É virante de ananás. Meio um H10O. Com pouco gás. Só que de ananás. É muito bom. Um euro e meio. Em milhas, se a gente falar o valor é de três euros. Particularmente acho caro. Mas pela experiência vale a pena. A gente precisa gastar no máximo vinte euros por dia aqui. Em tudo. Alimentação, colocamento, tudo. E tá dando. Tá dando. A gente bate recorde e diz que a gente gasta dez euros. Dá pra fazer. Que é um lugar que tá ok. Assim. Não é o mais barato que a gente já comeu. Mas tá dentro do que a gente pode gastar. E é muito legal aqui em Portugal. Que eu acho que é lei. Que todo lugar tem. Duas coisas. O horário de funcionamento na porta do estabelecimento. Tem. E tem também. Geralmente tem o cardápio com os preços. Na porta do estabelecimento também. Isso é muito legal. Não precisa entrar. Tu já olha ali na frente do restaurante. O que tem pra comer. E quanto é que é. Tem que vir com dinheiro aqui. Porque o pessoal só aceita cartão. Se é cidadão português. Estrangeiro eles não aceitam. E aí gente. Agora que a gente tá de barriga mega cheia. Satisfeito aqui ó. Segue a gente nas redes sociais. No Instagram. No Facebook. Vai dar os links por aqui ó. Não sei onde que eu vou botar. Segue a Lidia. Segue o guia de Sobremessa Gastronômica. E se inscreve aqui embaixo. Falou? É nóis. Vou te fazer uma pergunta ao vivo aqui. Uma pergunta. Uma pergunta discreta que eu não perguntei. Eu acho melhor cantar agora. Tu sabe o que é uma punheta no Brasil? Sei. Tu sabe? Aqui também é. Aqui também é. Aqui também é. Igrelo. E também? Também é. Puxa. Onde comeu que a gente imaginou que tava comendo. Valeu. Valeu mano. Tchau. Valeu. É então pessoal. É então pessoal aqui em Portugal é safado mesmo. No próximo episódio. Um chugato chamado Maltesers. Que eu nunca vi no Brasil. Com um cheio de todos. E achei super gostoso. Eu acho que tu tá na Europa. Vai pelo que tu nunca. Tu não desconhece.